Música Que alegria pra mim, já é um grande presente, já é uma grande alegria estar aqui com vocês Adorando com vocês, meu Deus, banda, jurados, todos vocês Estamos aqui pra glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar Ele Aleluia Tentaram me parar, me fazer desistir Mas eu não vou negar a fé que há em mim Eu tenho uma missão Eu vou seguir Jesus Porque eu não abro mão do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Oh, vem com o seu poder Eu olho pra Jesus Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu amo a papai Eu amo a papai Oh, vem com o seu poder Oh, vem com o seu poder Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz O amor de Deus na cruz Amém 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 Amém